Música Olá, no programa de hoje, atrações que movimentaram o lajado no último fim de semana. Tem ainda Natal Solidário, 15 anos no New Shopping, dia de luta contra a AIDS, passeio de balão e Expo Marques. Começa agora o Especial Informativo Notícias. Fique com a gente. E no último fim de semana, três eventos distintos agitaram o lajado. A terceira edição do Motoshow deu início à programação ainda no sábado, no Parque do Imigrante. O Parque do Imigrante foi palco de uma grande festa neste fim de semana. A terceira edição do Motoshow reuniu milhares de visitantes em um dos eventos já tradicionais do município. Nessa terceira edição do Lajado Motoshow, está sendo um sucesso, dá para perceber, porque, na verdade, a previsão do tempo também não era boa, mas deu uma estiada e o evento... Porque, na verdade, todo motociclista é apaixonado, independente do tempo, ele comparece, vem no encontro. E Lajado já é a terceira edição e o pessoal sabe que aqui, o nosso local, é bom, é um parque fechado. Acontecem outras atrações, além do encontro, que são provas de cross-counter, Trivia Lutera e Festival de Bandas, então o pessoal vai em prestigiar, é um sucesso novamente o evento. É sempre possível já pensar a próxima edição? É, a gente já consta todo ano no calendário de eventos da Associação dos Motociclos do Rio Grande do Sul, que é sempre no último final de semana de novembro. Com certeza, em 2010, sairá a nova edição. Entre tantas máquinas de todas as marcas e modelos, motociclistas das mais diferentes tribos. Cada um com seu estilo, mas com uma filosofia em comum, a liberdade e a aventura da estrada. Olha, a minha vida praticamente foi sempre numa estrada, entendeu? A minha vida desde criança, eu andava com meu pai, me criei, meu filho hoje anda comigo, minha família inteira, a gente vive na estrada mesmo, tá? Direto. Olha, Guri, eu acho assim, ó, com a filosofia, o importante é andar, a cilindrada da moto não existe, entendeu? É a gente girar, a gente fazer amigos, tá? Que é o principal, em cada ponto, fazer uma amizade. A liberdade, é o espírito, tudo. Nós somos únicos, nós somos abutas, nós somos únicos. Hoje eu estou comemorando 10 anos de motociclismo, e assim, mototurismo no caso. Eu tenho moto desde os 17 anos, mas mototurismo hoje faz 10 anos. O que a gente mais gosta é o fato de ser livre, né? Ter a liberdade de sair sem rumo e conhecer novas cidades, novas culturas. A gente faz muita amizade através do motociclismo, muita, muita amizade. A gente tem amigos fora do Brasil, em outros estados também, através do motociclismo. Abre muitas portas, é excepcional. É verdade, tem que ter uma companhia, senão não tem graça. Eu acho legal, faz 4 anos que eu acompanho ele, né? Mas ele já fazia mais tempo que tinha de estrada, né? Faz 4 anos que eu acompanho ele. Os lugares que nós encontramos, pessoas que nós fizemos amizades. Temos amigos pelo Brasil inteiro, praticamente. Para o casal de Nova Santa Rita, a paixão pela moto surgiu após a aposentadoria. Hoje, com um triciclo, os dois viajam pelo estado, colecionando amigos e bons momentos juntos. Em primeiro lugar, os encontros sempre são oportunidades de nós revermos amigos que não são aqueles amigos que vão na tua casa, tá? Não são aquelas pessoas do teu dia a dia, até do teu convívio. E aí, no encontro, a gente se vê, troca ideias. Nós notamos que, neste mundo, ninguém interessa saber o que que tu é. Se tu é professora, se tu é faxineira, a mesma coisa com relação a eles, né? Então, aqui, todo mundo é apenas motociclista. E nós somos apenas garupas. É isso aí. A gente tinha moto, né? Então, a idade vem chegando, a gente, para continuar na estrada, então, passamos para o triciclo. Mais seguro, leva mais coisas. Nós temos um reboque, que é uma casinha. Ali a gente tem o quarto, tudo ali, espeto, fogareiro. Ah, não, eu não sei se é minha mala. A minha mala está saindo comigo. E aí, tem o quarto, tudo ali. E aí, tem o quarto, tudo ali.